Eu sou a Kelly, hoje eu sou uma pessoa realizada, mas até chegar aqui, né, foi bem difícil. Nasci em casa, numa favela em Osasco, bem mirradinha, cabia numa caixa de sapato, e minha mãe me pesava na balança de um mercadinho, junto com as mortadelas, ela conta, né, pra gente rir um pouquinho. Acho que toda menina gostaria de ser princesa, e eu tinha esse sonho, só que eu não entendia por que que eu não tinha roupa bonita, por que que eu, às vezes, era chamada de piolenta na escola, porque pra mim, onde eu morava, todo mundo tinha piolho. A gente não tinha dinheiro, e a gente queria comer uma bolacha, um pão, né, alguma coisa, e a gente catava papelão lá em São Paulo e falava, Bom, aqui a gente pode fazer igual, né, porque a gente não passa fome. Tinha um matinho que, eu nunca vou esquecer o nome, com buquira, e tem gosto de almeirão. A gente comia também tanajura, que é uma formiga grande, que tem uma bundona redondinha, né, a gente fritava aquilo lá e comia. Não era ruim, né, mas matava fome. Se eu não tenho isso, é porque não é hora de eu ter. E um dia vai melhorar, eu sempre pensei assim. E eu pus na cabeça que eu poderia ser alguém. E eu fui estudando, fui lutando, até eu chegar na polícia mirim, com 12 anos, parei de pegar papelão, e aí comecei a trabalhar, a ganhar lá um salário pequenininho, e aí a vida já foi melhorando. O lixo tem que ser prioridade, porque a gente tá acabando com o planeta, e assim, eu luto pra isso, pra mostrar pras pessoas que a gente pode cuidar do meio ambiente, a gente pode reciclar. Se eu tenho o ar pra respirar, foi o meio ambiente que me deu. Se eu tenho água pra beber, e se eu tenho comida pra comer, né, eu devo tudo a isso, ao meio ambiente, à natureza. E pra quê que eu vou destruir? Né, se eu posso cuidar. A minha infância foi muito sofrida. Não estudei, não sei ler, não sei escrever. Meu pai e minha mãe moravam na roça, não tinha escola. Às vezes a gente chega nas casas pra catar as coisas, as pessoas xingam. Do lixo mesmo. Não é pra mexer. Aí o que que a gente faz? Não mexe. Tem pessoa que faz crítica da gente, mas eu penso assim, eu tô trabalhando, catando as coisas, eu não tô mexendo nada de ninguém, pelo menos é um serviço digno. Tem muita gratidão, porque se não fosse o lixo que eu catava, eu não tinha casinha que eu tenho hoje. O mais importante é a gente acreditar no valor que a gente tem, né, cada um tem um valor, são valores diferentes, o que um sabe fazer, o outro não sabe, mas juntando todo mundo, a gente faz uma coisa acontecer. Falei, pessoal, o que que você acha de a gente fazer umas lixeiras? Eles acharam a ideia maravilhosa, então juntou uma turminha, falou, vamos te ajudar. A gente começou a fazer personagens, né, de histórias infantis. A gente precisa de gente pra defender a lagoa. Então vamos passar isso pras lixeiras, porque elas vão ficar lá fixas, né, isso vai chamar a atenção. E virou isso aí, virou um sucesso. O lixo transformou minha vida de uma maneira maravilhosa, me deu muita força. Não é fácil você ir num latão de lixo e começar a revirar, né, as pessoas ficam te olhando, tem nojo, só que é dali que eu vou tirar o meu sustento. E me mudou, assim, me deu força nesse sentido, de não ter medo, de não ter nojo, hoje eu sou uma princesa. Tô vivendo meu sonho. Tô muito feliz. amor e feliz. Tô mito. amor. Legenda Adriana Zanotto